Fala aí pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal, galera, domingão, dia de top 5 no domingo, dia de top 5 jogos do Android que saíram essa semana. Esse top 5 não é do melhor pro pior, somente os top 5 jogos que saíram essa semana que eu joguei, curti e recomendo pra vocês. Antes da gente começar, eu vou pedir pra você deixar aquele like que ajuda muito o canal, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal pra não perder nenhum dos nossos vídeos, nenhuma das nossas lives. Se você tiver Instagram, vai lá no Instagram me seguir, é tividora, por lá eu lanço tutoriais de emuladores, também a gente troca uma ideia, beleza? Então se você tiver alguma dúvida, corre lá, é tividora no Instagram. Galera, eu peguei esses 5 jogos que saíram durante a semana, alguns jogos muito legais que eu recomendo demais, então se demora, bora lá conferir quais foram os top 5 no domingo. Galera, finalmente o Rocket League saiu, a versão mobile, cara, tava aí um monte de gente falando que o jogo ia ser uma porcaria por ser em 2D, Mas não, o jogo é incrível, mano, super divertido, não é fiel ao console e PC, né, na qual ele vem aí já todo modelado em 2D, mas a diversão é muito boa e vale a pena você baixar, galera. Baixa aí, faça o tutorial, joga, se diverte, o jogo é online, muito competitivo e muito viciante, cara. Com certeza baixando, vai jogar, vai se divertir pra caramba. Esse aí é o nosso primeiro jogo, então, Rocket League. E finalmente, o pré-registro de Devil May Cry Mobile foi liberado, galera. O jogo foi liberado lá no TapTap, eu já baixei, já fiz um vídeo aqui no canal, o jogo tá com os gráficos insano pra Android, mano, tá muito bonito, a jogabilidade também tá topzera. Tem uma gameplay aqui no canal, se você quiser conferir como que tá rolando o jogo, o jogo traz uma história bem legal, mano. Tá com várias mecânicas, toda aquela adrenalina, toda aquela pancadaria do jogo Wreck Slash da Capcom. O jogo que era pra ser Resident Evil 4, mas ficou tão diferente que eles resolveram fazer uma franquia nova e deu muito certo. Porque Devil May Cry é viciante, cara. Já tá aí no Devil May Cry 5 nos consoles. E agora a gente tem, então, o Devil May Cry Mobile, jogão muito bom. Se você ainda não tem o jogo, corre lá no TapTap. Galera, lembrando que os links eu vou deixar lá no nosso Instagram, direitinho, com link direto, sem aquele monte de bloqueio, sem aquele monte de pop-up aparecendo. Mano, só corre lá, vai baixar que tá top demais e vale muito a pena, mano. Devil May Cry Mobile, liberado aí pra quem fez o pré-registro. E pra quem não fez, corre lá no TapTap que tá liberado. Liberado também, dessa vez oficialmente, na Play Store também pra iOS. É o nosso Crash Band Cool, cara. O jogo tá muito legal. É naquele estilo de corrida infinida, corra ou morra. E no caminho, pega o que puder. É assim que tá o novo Crash Mobile. Jogo bem divertido, bem colorido, piracuzinho, insano, bonito pra caramba. Aquele joguinho pra você matar o tempo aí, entendeu? Não é um jogo competitivo, mas é um jogo muito legal e com certeza você vai baixar. O jogo é grátis e vale muito a pena. Corre lá na lojinha do seu celular ou do seu tablet e vai baixar nosso Crash. Aí, fazendo parte dos 5 top no domingo. E é claro que não podia faltar Pokémon, os monstrinhos da Game Freak aqui no nosso top 5 no domingo. Tô trazendo pra você, então, Pokémon Blaze Online. Pokémon Blaze tem aquela pegada de Pokémon M.O., na qual você sai aí por um mundo aberto. Na verdade, tem uma nova região, galera. Tem vários Pokémon de várias regiões. Você pode jogar online, tanto com iOS, quanto com Mac, PC, Android, tudo junto e misturado. Ótimo jogo pra gente fazer uma live aqui, fazer uma série. O mapa é novo, a história é nova. Os Pokémons são incríveis, galera. Tem batalha, tem troca, tem tudo que tem um bom jogo de Pokémon. Mano, o jogo não é oficial. É um jogo feito por fã, mas a qualidade tá incrível. E vale muito a pena conferir, vale muito a pena jogar. Se você é fã dos monstrinhos, cara, curte jogar competitivo, curte batalhar com seus amigos ou contra qualquer pessoa que aparecer pela frente. Corre e baixa aí Pokémon Blaze Online, que o jogo tá realmente insano e vale muito a pena, beleza? Tô pensando aqui, acho que eu vou fazer um vídeo ou alguma live conferindo esse jogo junto com vocês, apresentando melhor o game pra galera, ok? E galera, finalmente, depois de muita espera, mas muita espera mesmo, mano. Desde 2019, a Riot resolveu liberar aí o League of Legends Riot Rift aqui em Terra Tupiniquins. Cara, a gente vai conseguir então jogar a partir do dia 29 e amanhã, pra quem estiver assistindo hoje no domingo. Se você já passou do domingo, provavelmente você já tá jogando o League of Legends Riot Rift. Se você jogou o Pokémon Lite e gostou e não conhece muito de MOBA, vale a pena você testar, porque o jogo é realmente muito bom. Então não é à toa que League of Legends é um dos jogos mais populares no mundo, então, cara, corre e vai conferir. Já tem algumas lives aqui no canal, conferindo e jogando Pokémon, ou melhor, Pokémon é ótimo, né? Jogando o League of Legends Riot Rift, galera. O jogo MOBA mais popular aí. Chegou a versão mobile e agora você não precisa mais do VPN, que você pode jogar direto aqui no servidor da América. Galera, tá muito legal, o ping agora tá bem baixinho, a qualidade tá incrível, o jogo tá muito legal, cara, vale a pena baixar. E fica aí fechando o nosso Top 5 no domingo, League of Legends Riot Rift. Ah, galera, o vídeo foi curtinho, só pra trazer rapidinho aquele apanhado de jogos que saíram durante a semana e que eu acho que vale a pena trazer pra vocês conferirem aí no celular de vocês, beleza? Então é isso, galera, esse foi o nosso Top 5 no domingo. Se você conheceu algum jogo essa semana que eu não coloquei aqui, que vale a pena, deixa nos comentários qual é o seu Top 5 dessa semana, os jogos que você conheceu, curtiu e que quer apresentar pros outros também. Quem sabe eu não traga um vídeo do seu jogo aqui no nosso canal. Mas por hora eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Se curtiu, deixa aquele like, se não é inscrito, se inscreve no canal. Eu vejo vocês com mais um Top 5 no próximo domingo, durante a semana saem vídeos e lives, beleza? É isso, galera, sem mais demoras, então, fui! Transcrição e Legendas Pedro Negri